Olá, e bem-vindos ao Mundo dos Poetas. Eu sou a Nath, apresentadora do canal, e estou muito feliz em ter vocês aqui conosco. Aqui vamos explorar o mundo da poesia de todas as formas, desde os grandes clássicos até os poetas contemporâneos mais interessantes. Vamos gente, vocês podem mandar dicas para novos vídeos seu poeta ou poema predileto. Fique à vontade para falar sobre os temas mais relevantes do mundo da poesia, só aqui no YouTube. Não eras para os meus sonhos. Não eras para a minha vida. Nem para os meus cansaços. Perfumados de rosas. Nem para a impotência. Da minha raiva suicida. Não eras a bela e doce. A bela e dolorosa. Não eras para os meus sonhos. Não eras para a minha vida. Nem para os meus quebrantos. Nem para a minha dor. Não eras para os prantos. Das minhas duras feridas. Não eras para os meus braços. Nem para a minha canção. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos Poetas. Só aqui no Youtube.